Essa terceira música que eu quero compartilhar com vocês, a última canção da minha participação aqui, nasceu em março do ano passado, bem no início da quarentena, toda essa história que a gente tem vivido nos últimos tempos. E ela nasceu a partir de uma reflexão que eu fiz em cima do hino que aqui no Brasil nós conhecemos como Sou Feliz. Porque eu tenho um amigo que é historiador, o André Hein, que é um cara incrível, e ele havia comentado como a letra, a versão em português desse hino tinha perdido um pouco do sentido original, da essência da canção. E eu resolvi avaliar, pensar sobre isso, e naquele dia em especial, essa ideia voltou para mim, e eu resolvi dar uma investigada na letra original. E ali, estudando o hino na letra em inglês, eu resolvi fazer uma canção diretamente inspirada na letra original do hino, tentando trazer de volta um pouco da essência dessa canção. E eu quero compartilhar com vocês. A música se chama Está Tudo Bem, e ela fala disso. Apesar das situações, apesar do que acontece em dias bons ou dias maus, Deus nos ensina, por meio do Seu Santo Espírito e pela graça de Cristo, a dizer Está Tudo Bem. Vamos lá? Quando a paz, como um rio, surgir em meus caminhos Ou tristezas, como as ondas do mar, vierem sobre mim Quando o mal me atacar com as suas tentações Lembrarei que com Cristo estou em meio às aflições Seja qual for minha sorte Tu me ensinaste a dizer Está tudo bem A minha alma está também Está tudo bem Está tudo bem A minha alma está bem Meu pecado não imparti Mas no todo pago foi Por Tua graça e amor sem igual Louvado és Tu, Jesus E, Senhor, logo o dia virá Em que as nuvens se abrirão E por toda a terra se ouvirá Que em Teu nome é salvação Seja qual for minha sorte Tu me ensinaste a dizer Está tudo bem A minha alma está também Está tudo bem A minha alma está bem E, Senhor, logo o dia virá Em que as nuvens se abrirão E por toda a terra se ouvirá Que o Teu nome é salvação Está tudo bem A minha alma está também Está tudo bem A minha alma está bem Está tudo bem A minha alma está também Está tudo bem A minha alma está bem Tudo bem Tudo bem A minha alma está bem A minha alma está bem